Olá, eu sou o Paulinho Marques, seja muito bem-vindo ao curso de Acordeon, módulo 3. Bom, agora vamos aprender o Clichê 11. O Clichê 11 é uma variação do Clichê 1, só que tem uma velocidade a mais, tem um cromatismo bem interessante. Vou demonstrar em C maior o Clichê 11, depois vou ensinar nas 7 tonalidades, lembrando que você deve transportar para as 12 tonalidades. Você vai sempre precisar usar isso nas 12 tonalidades, inicialmente nas 7 tonalidades. Exemplo do Clichê 11 em C maior. Agora eu vou ensinar a sistemática e depois ensinar nas 7 tonalidades. Se você tiver que tocar uma música em sustenido, não é difícil fazer os Clichês no sustenido, é questão de hábito mesmo, costume mesmo. Ok? A música aplicada a este módulo vai ser a música Luz da Minha Vida. Então agora eu vou, por exemplo, quando você toca uma música, faz a introdução, o cantor inicia cantando, você precisa fazer o preenchimento. Então é disso que nós vamos fazer agora, é disso que eu estou passando aqui para vocês. Clichê para aplicar na hora que está cantando, na hora que está tocando a música, você fazer o preenchimento, que são as frases durante o canto. Para quem está acompanhando desde o módulo 1, sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. Vou fazer a introdução, depois nós vamos seguir e vou aplicar o Clichê 11, então, na música Luz da Minha Vida. A música Luz da Minha Vida Aí inicia. Luz da Minha Vida E o Clichê 11, então, na música Luz da Minha Vida. Bom, veja que o Clichê 11 funcionou muito bem aí no primeiro grau, no quarto grau e no quinto grau Do campo harmônico de lar, já que estou tocando a música em lar Nesse caso agora, dessa música, por exemplo, a letra está muito constante, muito em cima Nesse caso aqui, talvez esta frase não ficaria tão interessante nesse momento Então assim, tudo não vai caber 100% em um determinado trecho, por exemplo Tudo 100% vai ser usado, mas tem casos que você vai ter que reduzir Porque não é uma regra, não é uma receita de bolo São truques para você realmente conseguir chegar mais rápido na linguagem do sertanejo raiz Nesse caso aqui Até mesmo que a voz está em cima direto Então uma frase que chama a atenção Ela não vai ficar interessante, por exemplo, nesse caso aqui Mas em outras músicas vai ficar muito interessante O acordeão precisa chamar Bom, agora você deve estar imaginando E se eu estiver tocando, por exemplo, uma música em menor Como é que eu vou usar esses clichês? É uma boa observação Vamos pegar aqui, por exemplo Vamos pegar a música Boate Azul Vamos pegar, por exemplo, em Lá menor Vamos pegar a música Boate Azul